Noite de terça-feira e as arquibancadas lotadas. A 36ª edição do Festejo Junino atraiu gente de diferentes lugares para a quadra de esportes da Colônia de Pescadores Z30. Aqui o clima de alegria era contagiante. Do lado de fora, a vendedora ambulante organizava sua mercadoria assim, dançando. Na praça de alimentação, o clima era de descontração e muita criatividade. Tudo era válido para chamar a atenção da clientela. Em pleno Festejo Junino de Marabá, em meio à culinária nortista, a barraca nordestina chamava a atenção. Está dando certo, o pessoal tem vindo, tem gostado bastante da nossa comida. Então, convite fica para quem não veio ainda conhecer a sua barraca. Fica, a estação nordestina está aqui esperando vocês para provar a melhor da comida nordestina. E na quadra, um verdadeiro show. As primeiras apresentações foram de Juninas Mirins. Eram crianças com talento e responsabilidade de gente grande. A Junina Mirim, do bairro Santa Rosa, a Fogo no Rabo, trouxe para a quadra a narrativa através da arte e cultura que lugar dos pequenos é na escola. Trazemos como tema ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Trazemos a mensagem para vocês pais, mães, responsáveis. Influem-se as suas crianças a estudarem. Não deixem elas perdidas nesse mundo ilusório virtual com temas. Nossa Junina traz essa mensagem. Porque não vai de criança? É da escola! Eu só falei, isso foi amor, filho! E o nosso Brasil Destacou as brincadeiras de rodas A noite de terça-feira também foi para Junina Mirim, Águia de Fogo Representando os bairros Liberdade e Independência Arrancar aplausos dos presentes A noite de terça-feira também foi para Junina Mirim Destacou as brincadeiras de rodas A noite de terça-feira também foi para Junina Mirim Destacou as brincadeiras de rodas A noite de terça-feira também foi para Junina Mirim E para a festa ficar ainda mais bonita Abrindo as apresentações do grupo adulto de elite O Arrastão do Amor com a história da rapadura A noite de terça-feira também foi para Junina Mirim A noite de terça-feira também foi para Junina Mirim Ao todo, os cinco Juninas passaram pela quadra na noite de terça-feira Aqui deram o seu melhor Apresentaram um trabalho de vários meses de preparação Foi seis meses de ensaio Para mim está sendo muito novo O primeiro ano que eu estou dançando a Arrastão do Amor Então está sendo uma experiência maravilhosa Eu vim de Orlandia do Norte para participar dessa quadrilha Maravilhosa que eu amo, não é de hoje Admiro muito, desde 2019 Valeu a pena, então, todo o esforço aqui, Amanda? Bastante, gente, vocês imaginam o quanto Estou tão feliz por estar aqui na Arena Primeiro ano em Marabá Muito feliz mesmo A Arrastão do Amor é uma quadrilha maravilhosa Que vem desempenhando cada um projeto maravilhoso Que a rapadura é nossa Quem passou pela quadra saiu de lá com a sensação de dever cumprido Eu acredito que a gente superou as nossas expectativas A gente trabalhou muito para estar aqui hoje Foram mais de seis meses montando esse espetáculo E a gente está muito feliz Eu posso falar pelos brincantes também A gente está muito feliz pelo que a gente fez hoje aqui na Arena Eu posso falar polo E eu posso falar pelas E eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar